Aqui do meu lado direito, o diretor-geral da Rádio Bacanga FM, professor Luiz Augusto, e ali na mesa de áudio, nosso querido diretor de programação, o Valmar Lepito. E com a palavra, o nosso querido convidado especial, o vereador Astro Diogun, para cumprimentar a área Itaqui Bacanga através da Rádio Bacanga FM. E além fronteira, né? Porque nesse momento, a cidade toda, o estado todo, nos ouve pelas redes sociais. Boa tarde, vereador. Boa tarde, meu, muito obrigado a vocês todos, o convite. Me senti muito honrado com esse convite, né, por ter essa lembrança de vocês, né, do meu nome aqui na área Itaqui Bacanga, né? Sou grato por isso, a todos, a direção que faz aí esse programa acontecer. O meu, muito obrigado. Ok. O professor Luiz Augusto pode também usar a palavra? É, Roberto. Bom, boa tarde novamente, né, agora nós estamos trocando umas ideias sobre a questão da pastoral familiar. Boa tarde aos amigos que estão aqui nos estúdios. Boa tarde, vereador, que atendeu o nosso convite de vir aqui, antes de estender esse convite, claro. A Rádio Bacanga FM é uma rádio plural, né? A gente não tem lado, não tem partido, com o nosso partido maior, com o nosso lado maior, é a comunidade do Itaqui Bacanga. E juntando as duas coisas, né, a popularidade do vereador Ásio Diogun e com a audiência da Rádio Bacanga FM, nós vamos trocar ideias aqui no estúdio, conversando sobre a nossa área. E eu acho que, em primeiro lugar, né, Roberto, deixando o vereador à vontade, é que eu me adianto logo para falar para ele, dizer para ele que ele está à vontade aqui no estúdio da Rádio Bacanga FM. E a gente queria que o vereador fizesse assim, tivesse um preâmbulo, né, resgatasse, colocasse para a nossa comunidade coisas que muita gente não sabe, inclusive eu não sabia de algumas coisas que o senhor me falou, e veio através do seu gabinete, da sua pessoa, como vereador, para a área Itaqui Bacanga, que é muito grande, 250 mil habitantes, mais de 60 bairros, e uma necessidade enorme. E a gente fica muito feliz quando um parlamentar, assim como o senhor, olha com um olhar diferente e humano até para comunidades que precisam de situações, de melhorias e qualidade de vida. Por exemplo, olha esse ponto que o senhor colocou naquela hora. Então a gente deixa o vereador à vontade. Por exemplo, vamos começar então, para situar o vereador. Nós temos uma situação muito difícil aqui na Artec Bacanga, que se chama água. E todos nós precisamos de água. E nós tivemos aqui, nessa parte aqui do Tamacão, Alto da Esperança, Vila Liriri, projeto seu, viabilidade sua, de trazer para essa comunidade uma melhoria de qualidade de vida, do que se refere à água, além de outros projetos seus. Eu queria deixar à vontade para o senhor destrinchar, digamos assim, bem destrinchadinho, para que a comunidade começasse a entender o porquê de estar vindo água, de estar vindo infraestrutura, de estar vindo a solta, enfim. Fique à vontade. Olha, a questão da água é uma coisa séria, eu não sou parida, que bacana. Para a cidade inteira. A gente já conseguiu resolver alguns problemas de alguns bairros. Esse projeto aqui da Itaquibacanga, que eu aproveito para agradecer bastante, sempre a participação do eleitorado, com a minha eleição. Desde a primeira, que eu nunca havia nem pisado na campanha, para pedir voto na Itaquibacanga na época, e me deram 266 votos naquela época, pessoas que simpatizaram com a minha proposta, e me deram praticamente eleição, porque eu ganhei do Barbosa por uma diferença de 200 votos naquela época. No ano 2000, que foi a minha primeira eleição, eu venci com uns 3.250 votos, mais ou menos assim. E a diferença de mim por Barbosa Lages, fizemos dois na época, o final Augusto Serra e o Astro de Hugo, e o Barbosa ficou como suplente. E aí eu passei a me interessar, de caminhar para a Itaquibacanga exatamente, para buscar, entender, saber, agradecer os 266 votos, que foram dados na época, logo na segunda campanha. Me parece que passei de mil, sempre aquele reconhecimento do trabalho que teve. Então, logo assim, passamos a compreender melhor, e ver as dificuldades. Vou citar um exemplo aqui. Bem aqui em frente do Saviana, que é essa área que é do... Cerâmica. Cerâmica. Cerâmica, por exemplo. Ali não é uma invasão. Ali foi uma doação que foi feita para mim, e eu doei para os moradores da época. Então, é inteiramente legal, não existe invasão. Lá na paralela, aí do Saviana do outro lado, a gente implementou alguns programas de melhorias de ruas, que era um absurdo, o Saviana. Chega isso. E foi recursos próprios, não foi recursos governamentais, não. Foi recursos próprios. A gente não fez tanto, 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 que eu só sou vereador, mas alguma coisa a gente fez pelo Saviano. A seguir, a gente tem o Fecúrio 1 e 2, que a gente tem trabalho, através dos ambientes do bem. Aí nós temos também, conseguimos a questão da água, do Alta Esperança, da Vila Liri, de uma forma definitiva, do Tamancão, essas três áreas, que foi um projeto que eu consegui com o deputado federal, Márcio Jair, que falou orgulhosamente dele. E, por sinal, ainda há pouco queiro desejar a saúde dele, que eu tive que operar de urgência, né? Dependido, mas a recuperação está bem. E, mesmo assim, mesmo operado, a gente estava falando de alguns projetos também, falamos da Itaquipatunga também, é porque, para mim, essa é a minha opinião, assim, mesmo formada a respeito da Itaquipatunga, seria emancipar a área de Itaquipatunga. Ou, então, um projeto de lei, aí, tanto governamental como municipal, de artista do local municipal, pelo menos, deter aí, ver, algum órgão, né, que tivesse a competência para conseguir e fazer uma contenção de repassos, né, dos impostos pela área Itaquipatunga, arrecadar tanto dinheiro para os cofres do estado e do município, exatamente, pelo menos, pelo menos 10% seria retido aqui para investimento na própria área Itaquipatunga, na área da educação, na área da educação, saúde e a questão da água também seria um avanço bastante significativo, né, se isso chegasse a acontecer. Sim, eu quero fazer, só ressaltar o que o senhor falou aí, eu quero perguntar novamente, para que fique bem claro, né, porque me parece que o senhor deixou bem claro, entendido, que o senhor é a favor que a área Itaquipatunga torne-se município. Sim. Essa declaração é importante, viu, tem que... Sim, eu sou esse... Essa aí é a questão da emancipação. Desde quando eu entrei aqui na Itaquipatunga, eu sempre falei isso para o Alex, Alex, independente de mim, ou não, a minha opinião sincera é essa, não sabe, emancipar, porque eu acho que a grande dificuldade... Tem o seu prefeito, tem os seus vereadores, porque o que entra de recurso, na área Itaquipatunga, para levar para outros lados, não está escrito no caderno de ninguém. Eu acho que merece mais respeito. Eu acho que a grande dificuldade que a área Itaquipatunga tem de chegar um dia a ser emancipada é exatamente... E falta a união política também dos políticos que a área tem. E também o parlamento, acho que o parlamento... São muitos, mas não existe uma união. Verdade. Verdade. Verador, só para o senhor se situar, com certeza a sua assessoria tem, com relação a esses impostos, que o senhor falou 10%, que seria de 2020 até agora, 2023, 10% seria 28 milhões e meio que a área Itaquipatunga teria. Ou seja, de 2020, só a mineradora Vale, sem falar da Ineva, sem falar da Emapo, sem falar da Universidade, sem falar de outras indústrias, indústrias e empresas aqui na área Itaquipatunga. Em 2020, ela repassou 65 milhões, 418 mil. Em 2021, 115 milhões. Em 2022, 79 milhões. E só agora, em 2023, de janeiro até maio, 26 milhões. Ou seja, um bojo de 285 milhões de reais que saiu da área Itaquipatunga de avião e pousou nos outros bairros ricos da nossa cidade, como Península, Ponta da Areia, no caso, Ponta da Areia, Renascença, Coame, enfim. Então, essa sua visão, com relação a essa questão desses impostos, que fosse aplicado, pelo menos, uma parte, uma porcentagem, aqui na área Itaquipatunga, eu acho que até o prefeito e a própria Câmara já se sentiria um pouco aliviado e muitas discussões, né, Roberto? Porque a esquerda... O senhor já estava aqui. Já está aqui. Se ele quisesse emancipar, criaria um conselho. Sim. Conselho administrativo. Conselho administrativo e ele seria o responsável, exatamente. Vamos resolver qual é o problema da água, porque 28 milhões, meu Deus do céu. É muito difícil. Quantas águas, quantos bairros não seriam resolvidos com 28 milhões? Nós temos um problema seríssimo aqui na área Itaquipatunga, que a prefeitura... Tem o muro de Berlim, isso, que é passado ali. A prefeitura alega que não resolve o problema do discurso, que é a feira do Anjo da Guarna. Com esse dinheiro, já daria para fazer alguma coisa, né? Não, mas ele está falando de dois anos, esse dinheiro, dois anos e meio. Meu Deus, vamos botar cinco anos. Sim. E ainda tem mais, isso aumentou agora, porque o posto, ele está revitalizando, ele está gerando mais imposto. Então, você vê, está parada ali uma frota de caminhões que não tem mais fim para descarregar e não está tendo, como, né? A safra foi recorde. Tivemos uma voz bastante significativa na questão da safra, né? Agora, eu falo para vocês um pouquinho do muro, né? O muro de Berlim. Dividiram ali, a área Itaquipatunga, a Vale, passou um muro ali do Maracanã até não sei aonde, que eu vou agora buscar na Câmara e quero saber quem vendeu para ela, quem deu, qual o tempo de concessão daquele muro, porque, meu Deus, ali daria milhares e milhares de casas, né? Ainda para moradia, né? e eles ocupam um espaço que, se a mínima necessidade, né? Praticamente, um terço da área Itaquipatunga, que é passar a metade, né? E, pelo amor de Deus, isso é pela casa, né? Eu quero saber, eu vou ver agora, no zoneamento e na questão da ocupação do solo urbano, como fica essa questão da Vale, né? O que é que ela, porque bem aí seria uma contrapartida dela até, ela se garante desenvolver o problema d'água todinho aqui da área Itaquipatunga? É porque... Ela garante isso? Exatamente. Ela garante? Quantas famílias vão trabalhar? Tem que ter uma contrapartida. Quais 100 famílias. Eu acho que está numa hora de dar a Itaquipatunga se mexer exatamente e criar um conselho exatamente e buscar os recursos que tem, acho que isso é por direito. Isso é direito. Se não couber a participação, entra a questão do... Pronto, pronto. Acabou. Então, é... O senhor falou do muro de Berlim, e a gente fica... Aquela ali é uma autêntica palhaçada, né? Essa prova é uma comparação muito consistente, né? quem vendeu pra Vale aquela terra toda? Quem foi? Ali é dinheiro, né? Foi no governo Fernando Henrique que ela foi privatizada. Parece um governo de Castelo. Não foi isso? É, o governo federal foi Fernando Henrique. Não me lembro se... O estadual foi... Castelo. Não me lembro bem. Mas, assim, a metade da Itaquipatunga, aqui tem 8.500 hectares, a Itaquipatunga. A metade, ou seja, é muita terra dentro de uma empresa como a Vale que tomou de conta, né? Muitas coisas... Prejudicando muitas famílias também com relação à água, né? Os meninos, como o Roberto Carlos, que eu chamo assim, e outros aqui, mas o Roberto sabe, o campo de futebol que era aqui onde é a ferroviária, a estação ferroviária, ali era um campo. Era um campo de futebol. Depois foi feito um campo lá atrás, com um cara de gente e tal, e passou um tempo o campo nem funcionava direito, não tinha drama. Enfim, tirando as nascentes, os rios, a pescaria, né? Até a questão nativa, muitas coisas... Acabou, né? Aquela comunidade Mapaura saiu de onde ela estava por volta da Esperança. Foi virado tudo. Casas lá no Alto da Esperança foram tão mal feitas naquela época que a casa sumiu, vereador, ficou só uma orcumieira. Quer dizer, é um descaso muito grande. E o pessoal do Alto da Esperança é o pessoal que a Vale... Deve muito. levou daqui do Itaqui pra lá, não é isso? É, exato. E deixou lá atirado a nada, porque pra mim é uma das comunidades mais desassistidas da área Itaqui Bacanga que é o Alto da Esperança. Em tudo. Ali não tem posto de saúde, ali não tem um posto policial, ali tem uma escola que atende de forma bem deficitária. É uma área totalmente esquecida. A área Itaqui Bacanga pra mim, a área do Alto da Esperança, aqui na área Itaqui Bacanga é uma das áreas mais, menos assistida da área Itaqui Bacanga. A outra... Com relação àqueles valores que eu lhe dei, vereador, ali é só com relação à mineradora Vale. Só com relação à mineradora Vale. e as outras. E eu digo pro senhor só pra que, porque a gente, nós estamos no rádio e ninguém está inventando coisa alguma. A ONG Justiça dos Trilhos é que fez essa matéria que está aqui no Jornal Pequeno. Ou seja, nenhuma ONG vai se dar o trabalho de inventar. É trabalho feito com o Benedito Corova, que é prefeito de Itapeculo Mirim, é com o Marlon Reis, que é o autor da Picha Limpa, com vários outros ativistas que conhecem e afundam essa questão, que trabalham não só a questão do trilho aqui de São Luís, mas o trilho que eles falam aqui é o trilho que corta daqui só até Parão Pé. Comunidades que sofrem essa situação, que a Vale passa por lá e faz essa reparação. Essa reparação. E essa reparação é feita, vereador, e vai para os cofres da prefeitura. E aí, é o que a gente se apega, se abraça, se agarra, ao vereador que tem um potencial dentro da Câmara de São Luís para que o prefeito veja essa questão. Porque a Vale, ela... Porque nós somos muito fracos, digamos, essa comunidade. Ela alega, ela alega, como não existe esse conselho que o vereador citou aí agora, não existe esse conselho da Itaquibacanga, então a Vale alega que essa contribuição, essa compensação, ela é entrega para a prefeitura. Então, fica a critério da prefeitura como utilizar. Só que a prefeitura utiliza... Exatamente, é. Mas então prende ele. É verdade. A gente já sou que prende ele. E não é utilizado E eles alegam aqui, viu Roberto, eles alegam aqui que esse dinheiro, segundo o prefeito, diz que esse dinheiro é aplicado na cultura, no patrimônio cultural, no turismo. São Luís mais bela, mas não falam nada para ele, tem que saber onde ela está bela, né? E... Até essa paixão de Cristo que eu faço aqui com o meu nome, e a Sárea Sacra, até isso o pessoal sai de pires na mão para pedir para eles, é muita palhaçada. É, porque é muito pouco. Ah, amor de Deus, é isso. Então, vereador, outra questão aqui, pediram muito para que a gente tocasse aqui no assunto, né? A gente vai falar com o senhor, que o senhor já esteve por lá, já deu o ar da sua presença lá nas comunidades, que é aquela comunidade lá do Gabara, que é a Arboletambor, Luís Bacelá e tal. E viralizou um vídeo nessa semana de uma senhora ser carregada numa cadeira por outras pessoas lá na Arboletambor para sair de sua casa até chegar na pista onde passam os ônibus para poder a ambulância. Ou seja, nessas ruas de Arboletambor, principalmente, não entra a ambulância, não entra o carro da polícia, não entra o carro dos Correios, não entra a moto, as pessoas cortam galho de manga da mangueira para botar nos buracos para poder passar. Então, é algo em pleno século XXI, numa capital de São Luís, há coisas, coisas a acontecer desse tipo. Então, a comunidade pede muito, né? A sua força como vereador, né? Porque se diz no que diz respeito essa questão de acessibilidade dentro daquelas comunidades que são só arboletambor, são 15 mil pessoas. A gente já tem dificuldade com poder público de levar alguma coisa, né? E quando a gente consegue, às vezes, a gente encontra os caciques, né? Dentro dos bairros que dão o maior problema, né? Que um apoia não sei quem, apoia não sei quem, aí tem aquela coisa. O que é que aconteceu ali naquela área? Eu me aproximei e nem em São Passado. Eu vou começar a levar alguma coisa e apareceu lá um cacique lá e tal. Não por medo, mas eu resolvi sair porque eu vi que não estava sendo uma coisa conjunta, não abriu esse espaço. O tempo passou, o que aconteceu? O tempo passou e esse cacique desgastou. O pessoal vira que não conseguiram nada e agora eu estou de volta, né? Eu já ajeitei lá a águazinha do São Raimundo, né? Pagamos artímpica de energia, compramos bomba nova, lá está bem, já o governador já providenciou o fio da água, da lá do... Não sei se você está sabendo, né? E aí o cacique botou lá, problema resolvido. E passou tanto tempo a resolver, não resolveu. Aí nós fomos falar com o governador, resolvimos o problema. E na paralela da lá, do Bacelar, da outra invasão, nesse momento está sendo concluído um outro poço que eu mandei. Estou fazendo agora, né? Então, eu acho que na segunda-feira o povo já tem um poço já com bomba, com tudo já, para auxiliar exatamente na distribuição de água. Então, o problema da água já praticamente solucionado, né? Isso lá no Bacelar? Lá no Bacelar. E também no São Raimundo, né? E também mais na invasão, também que eu me esqueci o nome. É a Água Itabonão, né? É. É a Água Itabonão, né? É a Água Itabonão. Estou vendo aí como fazer. Inclusive, até a Codevás, que está vendo o que consegue de asfalto, exatamente, para dar uma arrumada lá pelas ruas. Isso aí a gente já está trabalhando nessa parte. A Água Itabonão é onde tem o Festival da Macaxeira, né? Não, lá é Cidade Nova. O Festival da Macaxeira eu sempre participei, né? Deixei de participar quando apareceu o cacique também, eu peguei isso aí. Lá é Cidade Nova, a... Aí está aí, onde tem... Onde tem... Lá dessa área do Bacelar. Bacelar, São Raimundo, Bela Vista. Onde tem a festa da Macaxeira, é a Cidade Nova. Com a Água, já. É... Você está arrumando a Água, é o Bacelar mesmo. Bela Vista. Bela Vista. É a invasão que você falou. São Raimundo já está resolvido, né? Aí tem mais umas três comunidades lá, né? Que... É... É a Primavera? É mais ou menos... Tem, tem a Primavera. A gente está dando jeito. A gente está dando jeito, né? A gente agora não está mais só com o cacique, não. Nós temos íngues e íngias agora. É, o tempo automaticamente, a coisa está mais... Evoluiu bastante, né? Com relação a essa questão, né? Roberto, mas o que queres? Não, eu... Uma coisa que eu bato muito, eu até já falei aqui no nosso encontro, essa questão da feira aqui do Anjo da Guarda, né? Que ela parece que é encantada. Quando a gente pensa que vai acontecer alguma coisa de bom, lá não acontece. Agora mesmo, a gente fez aquele movimento todo aqui no bairro, aqui na área, para a reforma da feira. Não está parado, não estão falando mais nada. Será que o vereador não podia também dar um palpite aí em favor dessa feira, para ver se ela consegue decolar? Na Vila Nova, também aproveitando e falando a questão, porque a Prefeitura, ela não tem aqui nenhum espaço assim para a juventude, para a galera do esporte, também como o senhor citou ainda há pouco, né? Não tem. A quadra lá da Vila Nova está parada, porque a Prefeitura não realiza a obra lá. A gente já tentou junto ao Estado, mas também nada até o momento. O vereador até nos deu uma esperança algum tempo atrás de que ele também iria estar nessa luta conosco, na questão da quadra lá da Vila Nova. E a questão da feira aqui do Anjo da Guarda? Eu posso solicitar a parte direitinha sobre a relação à feira? Sim, sim, sim. Assim, para o senhor ter mais uma ideia do que já foi feito. Por exemplo, nós da Rádio Bacanga, nós postamos um movimento de assinatura, de assinaturas da comunidade, um baixo assinado. Nós conseguimos 3.084 assinaturas querendo uma feira, uma feira digna, porque feira é saúde pública. Você sabe disso. Então, nós conseguimos, fizemos uma audiência pública, fomos no Macatrão, que é o presidente, que é o secretário da CEMAPA, falamos com alguns vereadores e a feira está do mesmo jeito. Segundo o Macatrão, ele conseguiu 400 mil reais do JP, aquele deputado federal, e 600 mil seria um aporte da prefeitura para um milhão. Que era para quê? Para revitalizar o banheiro, fazer a reforma do banheiro, que lá não tem ninguém. Se entrar com 10 máscaras, ainda a gente sente o odor do banheiro. Esgoto a céu aberto, telhado não presta, a questão elétrica também muito complicada, muito até prejudicial, é um risco que a gente corre. Isso maltrata muito os esperanços, porque a venda cai, porque as pessoas não vão lá. Então, para o senhor ter ideia, tudo isso que nós fizemos, nós da Rádio Batembe FM, junto com outras lideranças, que se juntaram a nós, para a gente reivindicar essa reforma da feira do Anjo da Guarda. E aí vem a questão do vereador, acho de algum, novamente repetindo, com toda essa influência que o senhor tem, vou conversar com o secretário, com o prefeito, para ver o que, que rabo de porco tem dentro da feira do Anjo da Guarda que não vai para frente. Quase 50 anos, né, Roberto? E essa feira não tem reforma. Não tem. E é uma das grandes feiras que tem aqui na área da Quibacanga, que está de São Luís. É, a maior da área da Quibacanga e uma das quatro principais da rede de São Luís. Tem que saber se o Matheus quer para fazer uma feira, né? Gente, a coisa é séria, né? Você fala de emenda, você fala da complementação do executivo municipal, né? Tem que saber se essa emenda saiu realmente, se o prefeito realmente está disposto a gastar esses 600 mil que o prelíder não tinha. O município de São Luís tem superávit financeiro nos últimos dois anos, não sei se você sabe disso, né? Tiveu superávit de um bilhão de um ano para outro, né? Então, a prefeitura está bem obrigada, né? Então, mas eu já, sobre a quadra que o José está falando, eu já estou me arrumando. Eu que não falei nada ainda, né? Porque eu não gosto de chegar no lugar e anunciar uma coisa que não vai ser feita, né? Eu estou com uma pessoa que está na cirurgia, né? E tal, e aí ficou de me dar uma resposta sobre emenda, porque essa vem, essa vem, né? Então, e eu comprimento, né? Porque eu também tenho emenda, certo? A questão da feira é uma questão da gente ter um entendimento com... eu vou conversar com o secretário Codibela para me ver o que é que realmente tem de fato para esta feira, né? Fazer uma indicação também para o governo de Estado, se ele pode fazer uma parceria também, que eu estou vendo que é uma coisa seríssima diante do quadro, que eu não fui visitar, não fui vir de perto, mas vocês que são todas as informações falando do jeito que a feira está, então ela está quase até um ponto de fechar, na verdade, olha, não pode mais, né? Existe o mercado, né? O mercado está aquele bolinho lá, né? E ao redor fizeram a feira, porque aí ninguém ficava dentro do mercado porque ele tinha condições. A quantidade de box, de bancas fechadas, de box para alugar, as pessoas vão saindo, porque não tem condição de vender. Então vão saindo ao redor da feira, vão ocupando as ruas, nós somos contra eles ocuparem as ruas? Não. Eles estão lá, estão procurando mas é o meio de vida deles, entendeu? Agora precisa que o poder público veja essa situação, porque dentro do governo Edvaldo Alanda Júnior, já entrando para o BRAID, foram reformadas mais de 27 feiras em São Luís. E por que que não foi reformada a feira do Anjo da Guarda? O secretário alega que a feira do Anjo da Guarda não era administrada pela prefeitura e sim por uma associação. Agora é administrada pela prefeitura. Não tem desculpa. Né, Roberto? Porque continua do mesmo jeito. Inclusive, no dia que o secretário esteve aqui, eu fiz isso, eu falei isso para ele, né? Quer dizer, antigamente a desculpa é porque a feira era administrada por uma associação desde o governo do Jaco Solago, né? Então, por isso, a prefeitura não tinha ingerência, não fazia nada. Mas a prefeitura assumiu e continuou do mesmo jeito. não mudou nada. É, o contrato para a escada a gente fica pior. Acho que piorou, né? Piorou. Então, assim, vereador, a gente faz esses relatos, né? A gente não está aqui colocando ninguém na parede, né? Como os que estão aqui na área até aqui para a Canga, né? Os que estão administrando. A gente faz um relato, assim, de muitas coisas que, às vezes, o senhor no parlamento e outros vereadores não convivem direitinho dentro da área que é nossa, no caso, né? Então, quem conhece a sua casa melhor do que ninguém é o senhor, né? Quem conhece a nossa casa que é na Tecocamada é o que ninguém somos nós. Então, a gente relata e pega essa carona dessa entrevista hoje, né? Com a sua presença aqui na Rádio Bacangue FM para fazer esses relatos. O senhor fica mais ainda por dentro que eu sei que o senhor é. Principalmente, outro assunto que eu queria pegar uma carona, né? Que o senhor é muito ligado, a gente sabe muito bem o tanto quanto o senhor já fez com relação à questão cultural, né? E agora o Roberto falou, nós não temos um ginásio poliesportivo aqui na área da Tecocamada. Nós não temos. Nós temos os jovens aí que estão aí de rosto para cima sem saber o que fazer, as escolas às vezes não funcionam, as quadras das escolas não funcionam, algumas que funcionam às vezes as pessoas até alugam, né? Então, um ginásio poliesportivo na área da Tecocamada seria de bom tamanho, de bom tamanho, é uma luta, né? Mais uma demanda que a gente coloca não só para o senhor, mas que o prefeito também ouça isso, para que haja um meio esportivo onde sejam os jovens ocupados, né? Porque cabeça vazia é a oficina do diabo, todos nós sabemos disso. Então, precisa que mantenha esses jovens ocupados, e ocupados com o quê? Uma das coisas mais, que mais traz vitalidade, consciência, respeito, é o esporte, a disciplina, né? Da capoeira, do futebol, do futsal, do travinho até, até da pipa, até da pipa que hoje a gente nem empina mais nem pipa nas ruas, né? Hoje parece que está sendo aburrido no caminho todo. Então, a gente vê muito a necessidade na área Tecbatanga e nessa cidade, chamada Tecbatanga, de uma carência muito grande, né? Roberto Alberto, que é um grande jogador do passado, não joga mais bom, olha, é de um ginásio poliesportivo, na área Tecbatanga, né? Seria de bom tamanho, né? Para todos nós, né? É, nós não temos. Aqui na área Tecbatanga nós temos algumas arenas, algumas quadras que são todas privadas, né? Que não são públicas, mas pública mesmo, só tinha a da Vila Nova lá que está desativada e não tem mais, só essa mesmo. É, o senhor Marques quer fazer uma participação? João Marques, da Vila Embratel? Opa! Vamos lá, é o Marqueano, alô, senhor João, coração preparado aí para domingo? Preparadito, preparadíssimo. Então, tá bom, vamos lá. Você quer fazer uma pergunta para o vereador? Eu queria, eu queria só fazer uma colocação, eu acho que ele conhece aqui a Vila Embratel, que vem do centro para cá, que é aquele retorno ali. E aquele retorno nosso ali não tem um sinal. Bem na frente do da Vila Embratel, lá tem um sinal, e porém não é um retorno. O que é que acontece? Isso aí dificulta a gente, quando vem de lá para cá para entrar para a Vila Embratel, aquele sinal lá abre. E, para completar, o pessoal faz aquela contra a mão. eu queria saber se não tinha como esse vereador ter um projeto para que esse retorno ficasse com um sinal. O retorno daqui ficava mais lá na Vila Embratel, a gente fazia um retorno com segurança, então, o sinal vinha para cá para o retorno. Sabemos que lá ela está em a faixa esquerda, ela está funcionando para isso. Aí eu queria saber se não tinha como resolver isso, porque é um problema que os caras que fazem a contra a mão, ali, eles ainda acham o direito e a gente que está fazendo o retorno certo está errado. Eu queria saber se não tinha uma maneira de resolver isso aí. Ok, seu João. Ok, obrigado, seu João. O vereador escritório e ele vai lhe dar a resposta agora. Olha, ele está me explicando um problema que eu não tenho conhecimento, eu precisaria da localização para eu poder mandar alguém, um Alex por lá para ver direitinho, para eu tomar atitude, uma atitude e realmente ver os competentes para mandar resolver, para mandar não, pedir, para resolver. A gente pode dar um jeitinho assim. Meu dia, vamos lá. Porque tem, quando a gente vem de São Luís para cá, a gente vem de São Luís aqui para Tequebatanga, então a gente vai com a ponta que é um retorno. Aquele que vem de lá para cá, ele é, é, é permitido. Agora, quem vai daqui para lá, eles fazem aquele retorno também, entendeu? E muito acidente, muita morte já teve ali. Outras, em frente, Rosália Freire, também o pessoal quebraram o meu fio e faziam aquele retorno ali que muitas batidas já aconteceram ali. Então, o Daniche fechou ali. Então, ele está falando, eu acho, como o Vama está colocando aí também, é aquele em frente e ecoponto. É que haja um retorno ali onde as pessoas, porque o sinal que tem daqui para lá, que tem bem que é perto da igreja universal, depois mais na frente tem um outro, não facilita a questão do retorno. Não facilita. É nesse sentido. tudo bem, boa sorte aí para o Maquiano, eu não sou Maquiano, mas estou torcendo pelo Maranhão também, porque eu sou o Sapaio Correia, estou torcendo amanhã pelo Sapaio Correia que joga com CRB, precisando ganhar, o Sapaio não está bem, o treinador me parece que não está correspondendo, me parece que não entende bem de futebol, essa é a verdade, até por onde ele passou esse treinador do Sapaio, fez só cair o estímulo por onde ele passou. Aí Sérgio Frota me contrata exatamente ele, que já caiu, mas por só de jogador que nem estava jogando, mas estava tudo no banco de reserva, podendo gastar com 4 ou 5 e resolver o problema, gastou com 50 e não resolveu. Então ele foi pela quantidade, não pela qualidade. Então estou torcendo muito pelo Sapaio amanhã. Ok, muito bem. Rádio Marqueira FM, 106.3, estamos conversando com o vereador Asso Diogun. Olha, no nosso roteiro, para começar a nossa entrevista, a gente pulou, porque eu gostaria que o vereador fizesse um histórico da sua atuação parlamentar, ele falou que em 2000 foi seu primeiro mandato. Se o senhor pudesse fazer um resumo para a gente do seu histórico parlamentar, seria muito bom. Para que o... Já é muito conhecido, acho, para que as pessoas conhecessem essa sua história no parlamento municipal. quando eu falo do resumo da minha política, da pública partidária, eu não sei nem te dizer, só sei te falar que quando eu acordei, acho que já era eu dentro da política, essa é a realidade. Já foi presidente da Câmara, né? Foi, dois mandatos, porque menino de rua, criado sem pai, sem mãe, praticamente, vendendo picolé, laranja, mariola, etc. graças a Deus, o histórico tinha muito trabalho, de muita esperança, de muita fé, né? Então, chegar onde cheguei, onde o Deus me deu, onde o povo realmente... O poder emanando o povo, né? Por isso que eu tenho esse respeito pelo povo, porque eu acho que vocês não têm a noção, né, do que a gente faz diariamente todos os dias, né? É de domingo a domingo e eu não... Não é do dia que tiver que perder, não tem problema, nunca vou reclamar. Eu só sei que a minha parte eu faço, né? Agradeço a Deus, seis mandatos, sou o único que nunca perdi aqui, sou o decano da casa na atualidade, dois mandatos de presidente, seis vezes vice-presidente, na atualidade, eu sou o decano da casa, né? Você já foi vice-prefeito também, né? Já fui vice-prefeito dois anos, sim, porque o Roberto Rocha era o vice-prefeito, então ele ganhou o Senado e a vaga abriu. Como presidente da Câmara, eu fui substituto legal. Ao mesmo tempo, fui vice-prefeito e presidente da Câmara do governo do Edivaldo. Vereador, eu não podia deixar de perguntar como é que o senhor está olhando essa situação agora dos vereadores investigados com aquela questão das emendas, bem que da gestão do Edivaldo, mas como é que o senhor vê essa situação? Eu acho que... Aí eu vejo uma situação que tem que globalizar no Brasil, emenda. Porque o federal tem, o estadual tem, o vereador tem, o senador, até porque eu fui o pai da emenda de Câmara Municipal a nível de Brasil, eu quei uma emenda no ano 2000 de 100 mil reais. Mas essa emenda, amigo, ela exatamente é para destinar para a comunidade, para fazer o governo de Lula para você ver bilhões liberados para deputados federais. Como estará essas aplicações? Não estou dizendo que ninguém está roubando. Aí nós temos deputados estaduais e vereadores. Mas eu já vi uma coisa, o vereador é altamente fiscalizado. Essa que é a realidade. É uma espécie da comunidade, né? eu não tenho nada para falar de nenhum, porque cada um do seu mandato, né? Então, eu cuido do meu, né? O pessoal vê nossos trabalhos todos os dias, né? Mas tem muitos vereadores lá na Câmara Municipal que tem trabalho também, gente. Lógico. Vereadoras, né? E essa emenda parlamentar, ela não é essa bala que matou Kennedy, não. Ela é bem pequena, né? Porque enquanto o federal tem emenda de 30 milhões, 20, sei lá, o estadual tem não sei quanto também, a do vereador, a discricionária dele é um milhão de reais, né? Sendo dois no geral, né? Mas, obrigatoriamente, a metade é para a saúde. E nesse da saúde, você indica, né? Isso aí indicando, né? Somente a saúde pode aplicar esse recurso, né? A discricionária é que o vereador pode mandar 50 para um lugar, 100 para outro, né? 200 para outro, né? É mais ou menos isso. Então, eu estou assim, eu estou até, eu estou perguntando até hoje, por que a Polícia Rodoviária Federal vai fazer uma operação na Casa de Vereador e dentro da Câmara Municipal? A pergunta está no ar, por mim, Horácio, eu pergunto, né? Então, não tem nada para nem o vereador, porque eu nunca vi nenhum roubar, então, eu não posso, né? É, e vamos esperar, né? Os acontecimentos, né? O desenrolar dos acontecimentos. Tem uma pergunta aqui que não quer calar, vereador, que o senhor tocou até no assunto, que eu até tinha esquecido que o senhor foi vice-prefeito, né? Naquela época, né? Mas a política, hoje, ela é muito dinâmica, né? A política, né? E nós estamos aí no ano de 2023, 2024, já vai acontecer as eleições para vereador e também para prefeito. Como é que o senhor vê essa eleição de 2024 aqui em São Luís? Boa pergunta. Eu acho que a gente tem muitos candidatos, né? A gente tem o próprio Braide, né? Que vai para a eleição, direito dele. Tem o Paulo Vitor, né? Presidente da Câmara que vem tentando se viabilizar e tem subido bem nas pesquisas. Tem o Duarte, aí, que é federal hoje, né? Tem o Neto Evangelista, tem o ex-prefeito Edivaldo, né? a empate técnica entre, fora do prefeito, a empate praticamente técnica entre eles, né? E o prefeito, hoje, me parece que é com 30%, sei lá, ou 85%, uma coisa assim. Então, vai mostrar se a eleição fosse hoje, a gente teria o segundo turno, né? Sem dúvida alguma, né? Agora fica a critério de Deus e do povo, aquele que realmente quem vai e quem não vai, né? A gente está trabalhando aí, né? Diariamente, vendo o que se faz. Eu, no momento, estou cuidando unicamente das comunidades, né? Daquilo que a gente pode fazer. Essa aqui é a realidade, né? Decididamente o senhor não vai sair candidato a prefeito, vai ser mesmo candidato a reeleição. Agora não. Agora não. Ainda lhe digo mais, eu acho que o céu pode esperar um pouquinho. Ainda tem tempo ainda, eu acho, assim no meu voto de pensar, Eu acho que o céu ainda pode me esperar um pouco. E a gente tem tempo, muito tempo pela frente, né? A gente tem um conhecimento extraordinário, principalmente no povo humilde, na classe humilde, a gente, não sei se você lembra quando eu botei a minha candidatura na época, que a polícia, botaram a polícia para ir embora de minha casa me chamando de pedófila, que pedófila, puta que pariu eles, entendeu? Não tem nada a ver com isso comigo, né? Então, aí assim foi, campearam meu telefone, foi o escândalo do tamanho não sei de quê, né? Aí disseram, ah, esse aí nunca mais, nem para vereador ganhar mais, né? Mas graças a Deus que a justiça do Maranhão está aí e já me julgou até, já trancou, né? Porque não tem nada a ver, né? A invenção, né? Que custou problema na época, mas a gente está aí de cabeça erguida, graças a Deus, né? Sem problema em alguma. A prova é tão grande que o povo, ele realmente, aonde eu vou, eu sou muito bem-recido. O senhor falou do segundo turno, né? Que vai ter, se fosse hoje, eu queria o segundo turno. O senhor se arriscaria, tem o nome. É o palpite, né? Palpite. Quem iria para o segundo turno, dois? Palpite. A escândalo do palpite, eu acho que o prego Paulo Vítor. É, né? É, dois nomes, né? O prefeito com a máquina na mão, né? Paulo Vítor aí em ascensão, né? Teve aquele evento lá da Rua Tudo Brasil, estive lá. É, bastante gente na comunidade em peso, né? Mas são águas que vão, que vão rolar. Ah, mas como tem, pelo amor de Deus, tem oceano inteiro para virar de cabeça para baixo. Estamos muito longe, né? Nossa, e muito chão. E muito chão. E muito chão. Tem falado que eu acho que tem muito chão ainda, para a gente rodar, para caminhar, tem muita coisa para se ver. O Renato Ulisses Guimarães, quando eu não sei, vocês devem lembrar muito bem, quando ele levantou o livrão da Constituição em 88, ele disse, aqui está a quebra da opressão, a liberdade do povo brasileiro. Aqui está a lamparina dos miseráveis. Não sei se você lembra dessa frase. Exatamente. E ele, que a luz, logo a seguir, voltou a fala. Eu até pensei que ele tinha passado mal. Levantou o livrão de novo e disse, porém, nesta política pública partidária, o benefício do hoje é a ingratidão do amanhã. Por esse motivo, palavra de Ulisses Guimarães, tudo pode acontecer, não é? Eu falo, com muito orgulho, sabe? Como eu falo, o senhor Jéssar Ney, o Renato Tancredo Neves, eu falo assim, com muito orgulho. Isso é verdade. Mas, na política pública partidária, o professor sabe, professor, que, às vezes, jabuti vira girafa. jabuti, tem que colocar ele lá em cima, né? Ok. O enchente é mão de gente, né? O enchente é mão de gente quando o jabuti sobe, né? Já dizia Teté, né? Já dizia Teté, né? Pois é, já são 4 horas e 16 horas e 20 minutos, né? Estamos conversando aí com o nosso, com o vereador, Astro Diogun, decano da nossa Câmara, Câmara Municipal de São Luís, 31 vereadores. Há probabilidade de aumentar mais duas cadeiras? Não, está neutralizado já, porque vão recorrer da justiça para o IBGE. O IBGE nunca teve interesse de aumentar a nossa população. Pelo contrário, diminuiu quase 100 mil, né? Dois municentes. Prajudica, né? Sim, muito, bastante, né? Porque os repassos também, que eles são passados exatamente pelo número de capitantes, né? Então, o IBGE nunca teve interesse. Agora que parece que tem uma nova direção, que na época, aquele gargada de gueteia, sei lá. Meu Deus do céu, o São Luís era em Cunha o tempo todo, né? E é tanta invasão que tem a mais, que a gente não... E outra coisa, esses censos que eles fazem, eles não vão, lógico que eles não vão nem 80%, porque muita gente nem abre a porta, que teve que abrir a porta e ser assaltado, que esse que é o assalto. É, infelizmente, né? Infelizmente, é o que acontece, né? Hoje em dia, né? A gente vê o pessoal com o fardamento da Equatorial, da CAEMA, e também... Não, eles... Às vezes... Às vezes, às vezes, manda falsificando o uniforme até da polícia. Correio. Brota o carro de polícia, tudo isso acontece. Então, o senhor falou um assunto aí, invasão. O que é que o senhor acha desse esquisito invasão? Aqui na Altaquim Bacana tem acontecido algumas questões envolvendo invasões ultimamente. Qual a sua opinião sobre isso? Por que existem as invasões? O povo não tem caso, não tem de morar, né? Vai invadir. Tá vazio, ninguém constrói nada, então o povo vai lá, invadir, vai morar, vai construir. Eu acho isso, eu não tô incentivando. Ninguém invasão, mas eu não sou contra. Alguém... A gente tem que morar em algum lugar, né? Não é verdade? Ou debaixo da ponte, ou na invasão e tal. Acho que a gente não pode ser... Ah, não sei quem tem, não sei quantas casas, não, gente. Muita gente mora em aluguel de kitnet, de coisas aí. E não tem onde morar, essa aqui é a realidade. Então, um pedacinho, onde tiver, meu Deus do céu. E também, quem poderia fazer algo para evitar essa situação, não faz, que é o poder público, né? Mas ele vai evitar e ele vai fazer a casa para dar para o povo? Pois é, sim. Quando eles fazem um pombal, essa aqui é a realidade. Que a minha casa, a minha vida, para mim, seria lá onde a pessoa já vive no seu terrenzinho, construiu a casa divina. E outra coisa, não é minha casa, é minha vida, é minha casa, é minha dívida. Não paga futuramente, pede. Então, está tirando o cara lá do pedacinho dele para botar numa coisa que não é dele, senhor. E é um pombal que aquele ali não tem conforto de nada, não existe uma alguma. se é para fazer, tem que fazer bem feito. Faz a mesma coisa que preste, né? Vereador, nós conversamos sobre vereadores, sobre comunidades, sobre prefeituras, prefeitos, pretensos, prefeitos da nossa, os futuros prefeitos da nossa, da nossa ilha do amor. E o governo, o governo estadual que o senhor trabalhou, nós também trabalhamos, não como entidade, mas como pessoa física nessa construção do governo Brandão. Como é que está o seu relacionamento com o governador? Quais são os projetos, possibilidades, digamos assim, dessa aproximação do governo do estado do Maranhão, o Brandão, para com a nossa área Itaquibacanga, já que o senhor conhece ela muito bem, e é pela grandeza que a área Itaquibacanga tem, pela quantidade de votos que a área Itaquibacanga deu para o governo, para o Brandão e para o Felipe, qual seria, digamos assim, a sua proximidade com esse governo e o conversar, e o conversar com ele para que ele veja, o vereador, acho que foi um dos baluaches da minha campanha que eu vi nas redes sociais e também presencialmente, o senhor encabeçando, caminhadas, caminhando, os seus redutos, com a possibilidade dessa conversa e trazer, transformar essa conversa em realidade, em benefícios para a nossa área, até em parceria com o vereador, com a comunidade e com o governo do estado e federal, no caso, agora o senhor citou a questão de Márcio Gerri, que sempre foi um deputado federal, votado para as causas sociais, tem a questão da revitalização do Bom Fim, acho que o senhor lembra, foi feito pela CESIS, na época, quem era o secretário era o Márcio Gerri, e ele viu muito bem essa necessidade e foi feito um grande movimento aqui na área da Rádio Batanga, lá no, principalmente no Bom Fim, e teve a revitalização. Então, essas parcerias poderiam trazer muitos benefícios para a nossa área, até aqui, já que isso é correligionário, né, do Bradão, do Márcio Gerri, enfim, seu partido, PCdoB. Só para apresentar o governador fez compromisso de um restaurante popular na Vila Bratel. Sim, sim. Nós pedimos também, aqui, através da Rádio Batanga FM, pedimos um, não só um, mais um, porque aqui na Tec Batanga só tem um restaurante popular que é na Feira do Anjo da Guarda, mais um na Vila Bratel e um na Vila Ariri, que naquela época já tinha na Vila Ariri, não era, Roberto? É, exatamente. É um grande polo, aí a necessidade é enorme e carece, carece muito de, carece não, carece muito de um restaurante popular. Se nem necessário esses dois restaurantes populares aqui na área, além do que já tem, vereador. Então, se o senhor pudesse também encampar essa luta aí, é uma luta muito bem-vinda. É, eu vou tentar fazer melhor, a gente vai, eu vou tentar marcar uma audiência com o Bradão para levar vocês, para a gente conversar juntos, tá? Bom, isso é muito importante, é fundamental isso, não é? O Bradão, o governo da Paz, da Pacificação, o governo da Prosperidade também. É uma pessoa que realmente tem humildade. E a humildade, com certeza, ela abre a porta da premiação, né? Eu não falei, Alex, foi que da revitalização ali da bacia, né? Ela está revitalizada, né? Então, isso aí custou, para mim, dois inimigos na época, né? Que foi o árbitro a morar, que Deus tem em bom lugar, tu te lembra dessa conclusão, né? Eu não sei se você lembra, professor, do projeto da... Eu fui para lá, tinha uma briga imensa, quase tinha, a camarela era quebrada nesse dia, porque alguns não queriam para aprovar, né? E a gente tem que ir aprovando. naquela época, exatamente, eu tinha uma participação decisiva na aprovação e está aí já esse fruto, né? Que eu nem falei, né? Quanto a questão aqui, me fala aqui da questão do restaurante, o Brandão, ele está administrando uma parte, ele está concluindo obras. Com certeza, haverá um novo pacote de obras que ele deve anunciar, né? E aí, é o tempo que a gente conversa com ele, né? para inserir a questão dos restaurantes, né? Mas, seria de bom tamanho. Seria de bom tamanho os dois, né? Que são dois grandes polos, né? Já tem o grande polo que é longe da guarda e a Vila Ibratel nem se fala, né? Cantar de pessoas que moram lá e muitas famílias. E aqui na Vila Ibriri também é um contingente muito grande de pessoas. É, quanto aqui o problema do posto de saúde, eu estou aqui, eu tenho, realmente sempre falei dessa questão do posto de saúde ali da, do pronto atendimento ali para o Saviano aqui que estão falando aqui, né? Eu vou dar da minha própria emenda para fazer. Ok, está aí, mais um feito aí do futuro, né? Sim, 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 sim. A emenda que vem agora, do próximo ano, já vou botar. É muito bom, porque esse secretário que está aí do município, Joel, ele tem feito muito isso, vários, inclusive hoje o do Barreto, ele atende gente demais com a remédia, com tudo que você possa imaginar. Está sendo implantado agora no Jardim América, não sei se você está sabendo, eu peguei a associação lá, o pessoal está lá comigo, e a gente está revitalizando, já colocando, já está autorizado para implantar o posto de saúde lá no Jardim América. Que bom, merecidamente, né? no Funil, na Ribeira, onde o governador terminou de fazer um colégio agora, do meu pedido, ficou um colégio lindo, a Ribeira, é assim, um ponto agora que todo mundo quer morar, a Ribeira está linda, praças, centro comercial, colégios, muita água para todo mundo, então ali, a Ribeira é a arte, e a arte é a Ribeira ali, sem dúvida alguma. Uma época passou por dificuldades, não foi? Muitas, todo mundo estava se mudando, quatro poços, né? Violência também, muito grande, não tem, está tudo em paz, não sabe? Aquela época melhorou. Ah, está bonito demais, vale a pena, né? Visitar. Ontem eu visitei foi o sítio, qual é? Ali aquela, e eu vou, está convidado a você para almoçar com você também, professor, lá o Roberto, né? Vamos almoçar com o secretário na quarta-feira, lá no sítio, tá? De saúde, tá? Ele vai estar lá, também ele vai, lá já tem o, 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 isso, não é? o gabinete detetário, mas falta o apoio, né? E ele vai levar o apoio e botar para o funcional o gabinete detetário, lá da, na Vila Nova. Lá, naquele, no sítio, na Vila Nova também, lá que é muito projeto, muito bonito, Então, eu, a minha, que toma conta, parabéns a ela, aproveitou esse momento, não sei se ela está ouvindo a gente, é para prevenir a ela, entendeu? Estarei na quarta-feira, se Deus assim, os permitiu. É bom falar do, tem uma, tem uma, tem uma, 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 uma excursão, não, né? Quase todos os domingos, né? Uma visita ao Piranenga, né? Através lá do Porto Cultural de Domingos, né? Que a gente vai, faz esse, esse percurso lá, muito bacana. Por favor, rapaz. Se eu mandar um abraço, pessoal, na internet. Já são, Roberto, já são 16 horas e 30 minutos, né? A gente está chegando no final dessa conversa, dessa conversa batalha aqui. Tem muita gente que virou aí, também. Então, um abraço para todo mundo aí que está ouvindo a gente, né? E eu estou aqui, cheio de orgulho de estar aqui com esses mestres aqui da comunicação, né? E muito a área, quero aproveitar o momento também, a parabenizar a Itaquibatanga, né? Porque aqui faz um programa completamente voltado ao social, pelo que eu estou vendo, né? Exatamente, é um programa de comunidade que merece respeito e apoio de todos. Olha, quando as pessoas vêm aqui no estúdio, eu gosto de ouvir os assessores, dizer pelo menos boa tarde, Nick não falou, Roberto também não, até o Alex está ali olhando, mas eu gostei de ouvir-los também. Alguém? Alguém dizia boa tarde para o nosso ouvir, vamos falar aqui com toda a advogada. Olha, eu não tenho assessor, eu tenho amigos e irmãos que trabalham, irmãs que trabalham, assim que é o nosso grupo, não sabe? É o grupo de gente humilde, é o nosso grupo de gente humilde, tá certo? Mas Roberto, é como se vocês não estivessem na tribuna, né? né? Não vai falar muito, né? O advogado fala demais, né, Roberto? Boa tarde, a gente tem maior carinha pelo nosso amigo, filho de Roberto. Boa tarde, boa tarde Luiz, boa tarde Roberto Nildo, boa tarde verdadeiro, acho que Diogo, Alex, o Amado, todo mundo está presente aqui no estúdio. Vou começar falando que se eu sou um jogador do passado, é um passado bem recente, não é? E o meu que é antigo? Eu me senti constrangido, quando eu não sei, que é isso. Eu faço como se fosse um filho que era da minha maior idade, né? Professor, é uma satisfação muito grande que está caminhando junto com o vereador Asso Nugum. Quem conhece o vereador de perto sabe da grandeza do coração do vereador. Alguém... Está saindo. Está saindo muito ruim o sol. Fala aí. Alguém de uma simplicidade enorme, né? Uma simplicidade enorme, apesar de muito trabalho mostrado e voltado para o social, para São Luiz em geral. Então, eu acho que o entrevistado aqui é ele, né? Eu estou aqui para dizer que o vereador sempre vai estar disponível, no nível da Ataquibacanga. Como ele está disponível para toda São Luiz, ele tem pessoas grandiosas ao redor dele, como é o Alex, a liderança da... do Saviana, né? O Alex que tem uma história muito grande na política também, na assessoria, voltada para o social. E a gente, como um jovem líder social, comunitário, Luiz, eu me sinto honrado de estar aprendendo com esse homem aqui. Eu acho que tem uma grande história no âmbito municipal e tenho certeza que a história de Alstair de Agum já chegou pelo Brasil afora. E vai chegar muito mais porque ele está voltado para fazer o bem, para continuar fazendo o bem o que ele vem fazendo nesses 24 anos. São mais, né? São 30 anos, não é isso? 24 como vereador. Então, não sei se o Alex vai querer falar. Se eu for falar dele, pelo pouco que eu sei dele, eu tomaria o tempo aqui da programação, né? Não sei se o Alex vai querer falar um pouco, mas é uma satisfação muito grande. Um abraço, continue com o programa Arquivo Musical, que é referência não só para mim, mas também para toda a Ataque Bacana. E eu quero dizer, vou finalizar dizendo o seguinte, ele começou o programa hoje homenageando os advogados, né? Se hoje eu sou advogado, é graças a Deus, eu estou até um pouco emocionado, nervoso, nem costumo ficar assim. É graças a Deus, e em segundo, aqui na Terra a gente precisa de pessoas, né? Para conquistar as coisas. E ele foi essencial, Roberto Nito, meu pai, pessoa que sempre lutou com todas as dificuldades, com todas as limitações, né? Ele deixou isso tudo para trás, debaixo do chinelo, caminhou e me deu esse suporte para que eu pudesse conseguir me formar, pudesse conseguir aprovar o exame de ordem e estar trabalhando como advogado. Então, eu dedico a ele essa profissão, eu dedico a ele essa vitória. E eu te amo, viu? Ele de outro espaço está chegando aí. Obrigado, obrigado. Que emoção. Bom, satisfação estar aqui. Primeiro, Roberto, minha surpresa que eu já vi aqui algumas vezes, já vi aqui o seu filho, que o Roberto aqui é seu filho. que eu já vi hoje. Muito legal. E já viu se eu tivesse falado mal? Bom, é uma satisfação, viu, Luiz? Roberto, o vereador aqui, acho, mais de 20 anos, ele tem 23, acho que ele tinha dois anos de mandato, ano e meio. e ao longo da vida faço minhas as palavras aqui do Roberto, do Roberto, que a gente aprende muito. Eu nunca vi um talento especial para buscar ali no parlamento, quebrar ali, né, aquele estigma do poder para levar para o povo. Isso aí eu vi de perto, vejo sempre o vereador de algum. fora isso, quem não conhece os bastidores da vida do vereador, ele não descansa, ele vai levar a cobertura de madrugada vaidoso, ele vai bater quem precisa ou quem pede, ele se lembra, ele sai, vão embora. Eu já vi ele fazer ações que padre desmaiou pela atitude do coração que ele fez, investimento em igreja, não, não mede esforço para ajudar qualquer tipo de segmento das igrejas e a sua religião ele leva com muita força, com muito amor, com muito carinho, muito bem respeitado, então, quem não conhece a arte de algum, de perto, procure conhecer. Ele é um pai para muita gente, um irmão, um amigo, agora, fala, e aquilo que vem, eu acho que o ser humano tem que ser assim, dá na lata e pronto, acabou. E o que é mais legal dele, sempre foi humilde, nunca quis riqueza para ele, sempre buscou ajudar as pessoas, isso é fato, e puxar a oriental que tem que puxar, tem, como todo mundo tem feito mais, maior que ele tem um coração que ajuda a seguir as pessoas, eu sou de simão disso, ao conhecê-lo há 20 anos. E para nós, aqui da Itaquibatanga, é que as pessoas não tenham ciúme, a liderança, então, assim como o vereador e outros vereadores, eles têm que fazer pela área, a gente, ah, porque tem líderes na área, mas abracem todos aqueles que querem fazer com o povo. Se o vereador está saindo do gabinete da casa dele para vir, escutar, falar em raio, buscar ações para a comunidade, ele está no direito dele, na obrigação dele e assim os outros deveriam fazer, seguir o exemplo. E nisso, o vereador arde de luta de parabéns porque faz pelo povo, vive pelo povo. Eu, obrigado. Então não vai fugir, não, Niki. Enfim, quero só dizer, estamos quase já encerrando o nosso programa de hoje, até extrapolamos, hoje foi uma tarde assim, na típica, em função do horário também, a gente está extrapolando, mas todo dia que vem o vereador. Eu queria dizer para o senhor, vereador, que nós já convidamos muitas das vezes vereadores, deputados estadual, federal, para vir aqui na rádio Bacanga FM, mas como é uma rádio comunitária e às vezes eles olham as rádios comunitárias como algo pequeno, às vezes eles não veem assessoria no marco e tal. Então quero lhe parabenizar por o senhor ter vindo aqui, bastou uma conversa que nós tivemos lá no seu gabinete e a gente já marcou e o senhor está aqui no nosso estudo como alguns outros também do mesmo seu partido já estiveram por aqui. E dizer que a gente é uma rádio simples, está aqui, é uma rádio comunitária com 24 anos no ar, vou fazer agora 25, nós temos autórgados pelo Ministério das Comunicações, a gente não é à toa, somos uma rádio não com a estrutura de grandes mídias, mas a nossa maior estrutura e o nosso maior compromisso é trazer informações para a nossa comunidade. Tem muita gente que carece de informação e a gente sabe muito bem que a mídia ela é danada, o que ela quer, o que interessa a ela, ela toca no assunto, o que não interessa, deixa para lá. E a rádio comunitária ela olha um contexto maior, um contexto maior, não só a questão de um lado, mas a questão de um lado maior que é a comunidade que é carente e nós moramos, quer queira ou não, nós moramos numa grande periferia que é a Arata de Batanga, que merecia, que merece e daqui a uns tempos, se Deus quiser, ela mudará, ela mudará esse contexto dela de alguém chamar de periferia mesmo. Nós vamos ser uma cidade, uma cidade linda, com tudo aquilo que a comunidade precisa, que o pai de família precisa, que o jovem precisa, que as etnias, as crenças, os terreiros, as igrejas, precisam que essa diversidade que nós temos que seja propagada, que seja através também dos meios de comunicação e as rádio comunitária estão aí fazendo o seu papel. A gente lhe agradece muito esse momento, eu não sei se os ouvintes que estão na escuta, acompanhando também pelos nossos aplicativos, estão satisfeitos com o desenrolado da entrevista, mas eu acho que foi na medida do possível, acho que saiu muito bem a nossa conversa, Roberto, uma conversa bem leve, bem light, como eu disse para Alex, você é uma conversa bem light porque a gente está com uma pessoa que é do povo. O senhor acabou dizendo agora que o senhor vendeu picolé, que o senhor veio de rua, sem pai, sem mãe. Então, tudo isso, o que a gente está hoje, depois que passou ontem, é motivo de glória, de agradecimento. E nós agradecemos esse momento, a gente está aqui justamente com essa rapaziada que são os irmãos de luta, não assessores, e que a gente também está disponível para outros momentos aqui na Rádio Batanguefim, na hora que o senhor precisar, colocar suas ideias, seus projetos, projetos, enfim, eu já me dispenso, desejando ao senhor e agradecendo, uma boa tarde, a gente se encontra aí no decorrer dos trilhos da vida aqui de São Luís, da área Tecborda. Ok, vereador, mais uma vez, já o professor Luiz Augusto disse tudo, mas eu só vou apenas endossar, nós nos sentimos muito orgulhosos em receber aqui na Rádio Batanguefim, e nos colocamos à sua inteira disposição a qualquer momento que fizer necessário a sua presença aqui, que o senhor quiser ter um contato com a comunidade, com a área Tecbacanga através do rádio, estamos à sua inteira disposição e desejamos que o senhor continue nessa linha, nessa linha de trabalhar pelo povo, pelas comunidades, de um encontro das comunidades, conversar com o povo, porque isso é que o parlamentar tem que fazer mesmo, é conversar com o povo, estar junto do povo, caminhando, ouvindo e ajudando, não é apenas ficar lá na câmara, no gabinete e só sair na época de pedir o voto, a gente lhe conhece, sabe que o senhor tem esse trabalho constante, permanente, de visitar as comunidades, de ir ao encontro das comunidades, a gente lhe parabeniza e desejamos que o acho de algum continue assim cada vez mais, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, agora o senhor está à vontade para as suas considerações finais. Olha, a minha gratidão, gratidão de coração, eu queria dizer para as lideranças da Itaquibacanga, me parece que é o, a área que mais tem votos, me parece que mais de 100 mil eleitores, com muito, 110 mil eleitores, vejam bem gente, olha, quantos vereadores a área da Itaquibacanga poderia eleixer, olhem bem, então, para vocês que são lideranças, não vão guerrear, tá, para ter o mandato, botem propostas, né, botem propostas, com certeza o povo saberá da resposta para vocês, procurem unir mais a união pela, pela, essa área da Itaquibacanga que é o impulso de vocês, essa aqui, a realidade, grandes lideranças, né, o Sebastião Sanz, Alex Paiva, tem vereador eleito que é o Domingos Paes, né, tem outros nomes aí, Edmar Gomes, uma raiz, Nossa Senhora, Joãozinho agora, Joãozinho agora, não é candidato, ele está com a gente, né, ele está somando com a gente, o senhor João da Vila Nova, então, essa expressão de tantas lideranças novas que vem surgindo agora, que vale a pena lutar pela união, eu tenho, eu tenho uma frase que eu, de uma pessoa que eu nunca fui simpatizante de Che Guevara, nunca fui, na minha vida, mas ele deixou aquele patriota argentino, líder revolucionário cubano, né, ele deixou uma frase naquela época, nunca tive simpatia, mas tenho simpatia apenas uma frase que ele deixou, encerrando, que os poderosos, para todos que estão ouvindo, as lideranças da área Itaquibacanga, os poderosos poderão matar uma rosa, duas, três rosas, mas jamais matarão a primavera inteira. Boa tarde a todos, professor, professores, obrigado, muito obrigado, gente, um abraço, um abraço de todo o coração, e muito obrigado a cada voto que recebi uma área Itaquibacanga, se pudesse, sairia abraçando um por um, porque me deram oportunidade de eu trabalhar pelo meu próximo, e trabalhar pelo próximo é a poupança legítima de Deus. Obrigado, adeus, obrigado a todos vocês. Obrigado. Ok, muito obrigado, vereador Arsio Diogun, obrigado pela presença dos seus assessores, amigos, colaboradores, como ele mesmo falou agora há pouco, Alex Kennedy, o Nick Nunes, que se escondeu ali para não falar, o Roberto, o Roberto Carlos, a dona Orlandira também, que não falou, mas está aqui presente, a gente agradece a todos vocês, o professor Luiz Augusto, que participou essa entrevista, o Valmar de Pinto, que renunciou o seu trabalho, a sua tarde de trabalho para vir, também nos ajudar aqui nesse trabalho. Vereador, muito obrigado, volte sempre, a casa é sua, as portas estão...